E uma preocupação que não acaba nunca aqui na região é com o Aedes aegypti. É que no primeiro semestre do ano, o número de casos de dengue costuma disparar bastante. Em Rio Preto, cerca de 400 agentes estão nas ruas para combater a doença. O trabalho não para. Os agentes continuam a rotina de ir de casa em casa em busca de possíveis criadouros das larvas do mosquito transmissor da dengue. 380 profissionais da área estão nas ruas para combater este inimigo tão perigoso. Normalmente, dentro daquilo que a gente conhece, a gente procura cuidar, sabe? Para não deixar o bicho espalhar, né? Porque tem medo da doença. Sim, com certeza. O período quente e chuvoso é ideal para a proliferação do Aedes aegypti. Eu tomo cuidado. Eu previno, sim. A gente tem que, tudo quanto é garrafa, tudo quanto é vasilha de plástico, a gente tem que pegar, tirar a água, jogar, né? Que é o que muitas pessoas, às vezes, não têm esse cuidado. Joga na rua. E na minha casa, eu gosto de deixar tudo limpinho. O último levantamento do índice de Breton mostra que São José do Rio Preto está duas vezes acima do considerado tolerável pela Organização Mundial de Saúde em infestação de larvas. O resultado foi de 2,4. O índice de Breton, ele nos mostra o nível de infestação do Aedes aegypti nos diferentes bairros da cidade. A partir daí, nós utilizamos esse índice conjugado com outras informações, como, por exemplo, o histórico dos últimos 30 dias de casos suspeitos e positivos de dengues e que chikungunya, para, então, direcionarmos as ações de prevenção e controle. Aqui no bairro Gonzaga de Campos, o índice de Breton bateu recorde. Chegou a 7, motivo mais que suficiente para redobrar a atenção com relação ao mosquito Aedes aegypti. Esta comerciante acredita que falta conscientização para as pessoas. Isso porque existe ainda muito lixo acumulando água pelo bairro. O pessoal do postinho está sempre em cima, está sempre limpando, mas existe muito lixo aqui. O pessoal acumula muito, então tem quintal que está dando medo. Na maioria dos casos, embalagens plásticas, garrafas pet, pratinhos de plantas são os recipientes onde mais são encontradas larvas. Por isso, o trabalho dos moradores é fundamental. Na Vila Toninho, onde a infestação de larvas também é alta, a população diz que está atenta. A dificuldade que eu tomo é não deixar a água empossada, né? Os ralos estão sempre pondo que boa, cloro. E manter o quintal sempre limpo.